5.800 euros foi quando pagou o Facebook de impostos na Inglaterra em 2014. Entretanto, as receitas publicitárias permitiram à empresa pagar 47,7 milhões de euros de bónus compartilhados entre os 362 funcionários em Londres. A filial inglesa do Facebook consegue, portanto, declarar-se deficitária, tendo ao mesmo tempo os meios para recompensar generosamente uma parte do seu pessoal. Os analistas perguntam se o plano BEPS, que pretende acabar com as brechas legais que favorecem a evasão fiscal, conseguirá travar situações como esta.